Olá pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra você como pode estar fazendo a sua primeira venda como afiliado. Muitos que me acompanham aqui no meu canal, eles sabem que eu fiz a minha primeira venda como afiliado em 27 dias. É, realmente, eu comecei a trabalhar como afiliado, eu contei lá, eu vi que eu fiz em 27 dias. Como eu fiz essa minha primeira venda? E o mais impressionante, pra vocês saberem também, essa minha primeira venda não foi através da Hotmart, não foi através da Monetize, não foi nem da Eduz. Foi num outro programa de afiliados que eu comecei a trabalhar e eu tive venda nesse programa de afiliados e não da Hotmart, nem da Monetize. Eu já tava começando a trabalhar um pouco com ambos, né? E eu comecei a perceber, falei assim, olha só como que é a força de uma técnica que dê certo. Então, dessa forma, eu quero ensinar pra vocês como você pode estar efetuando a sua primeira venda como afiliado. Eu sei que muitas pessoas vêm mandando um e-mail, fala comigo no WhatsApp, coloca comentário no YouTube e fala Diogo, como eu posso fazer a primeira venda? Aquelas principais dúvidas, né? Como eu posso estar começando a trabalhar online? Então, eu vi que eu tinha que fazer esse vídeo pra poder ensinar a vocês quais as técnicas verdadeiras que muitos dos gurus aí não falam realmente, eu quero quebrar alguns paradigmas aqui nesse vídeo que pra poder estar encurtando ainda mais o seu caminho. Eu fiz muitas aulas aqui de marketing digital, YouTube e eu quero trazer pra você de uma forma bem resumida a verdade mesmo pra vocês e falar assim uma coisa bem sucinta e bem rápida de como você pode estar fazendo sua primeira venda como afiliado, no YouTube no caso, que eu vou ensinar pra vocês que é a principal ferramenta que eu utilizo. Mas antes de começar a falar sobre o vídeo, eu gostaria de convidá-lo se você ainda não é inscrito no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou empreendedor digital e ajudo pessoas a fazer sua primeira venda online ou começar a trabalhar de uma forma online com marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. Se inscreve no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, pra você não estar perdendo nenhuma novidade dessas conversas que eu estou explicando pra você como trabalhar de uma forma online e fazer sua primeira venda como afiliado. Então, pra poder começar a falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta YouTube, no caso, eu vou passar algumas informações pra você que seria a segunda, na verdade, maior plataforma utilizada entre os usuários mundiais, sendo que é mais de um bilhão de usuários que eles acessam esse tipo de ferramenta, que é o YouTube, mas também é 59% das pessoas que tomam a ação e após haver um vídeo, por exemplo, você vai fazer um vídeo do seu negócio no YouTube, é 59% que após ela assistir, ela vai clicar no link quando você fizer a CTA, a chamada de ação. Uma outra novidade pra vocês também, é que o YouTube, ele estima-se que vai crescer mais 70% nesse próximo ano. Então, vendo dessa forma, é uma das maiores plataformas que cresce nesse mundo, que também pertence ao Google, porque o primeiro é o Google, depois o YouTube, no caso, um competido com o Facebook. Então, o Google e o YouTube, eles são da mesma empresa, que seria o Google. Uma das melhores ferramentas pra serem utilizadas e pertence a uma empresa. Então, você pode estar utilizando essa ferramenta pra poder construir o seu negócio online, a partir do zero mesmo, sem nenhum custo, e que você pode estar aplicando essas técnicas de forma muito rápida, que eu vou ensinar pra você nesse vídeo. Bom, uma coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês, eu sei que a primeira venda é muito difícil conseguir ela. Muitas pessoas estão, durante tempos, tentando colocar as técnicas ensinadas nas videoaulas, nos treinamentos que elas adquiriram, porém, ela não tem resultados. Eu sei também que bate aquele desânimo quando você não tem, ou você faz uma primeira venda e não consegue fazer as outras vendas constantemente, que bate esse desânimo. Realmente, eu enfrentei isso, muitos dos afiliados enfrentaram isso, mas aqueles que persistiram e perseveraram, esses ficaram no mercado de trabalho como afiliado e tiveram sucesso. Então, o que eu peço pra vocês é que tenham paciência e persistência ao aplicar essas técnicas. Bom, o primeiro passo é você fazer a conta na plataforma que você vai se tornar afiliado. Por que eu falo que você vai se tornar afiliado? Porque você vai ter diversas plataformas pra você trabalhar. Muitos falam de Hotmart, 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 só que existem diversas outras plataformas pra você estar trabalhando como afiliado. Pode ser que você não se identifique com a Hotmart, então você pode estar trabalhando com outros produtos. Então, aqui eu vou falar uma delas, que é o caso a Hotmart, a Eduz ou a Monetize. Existem outras também, diversas outras plataformas pra você estar trabalhando, porém essas são as principais. Faça o seu cadastro primeiro e depois vai pro segundo passo. Bom, o segundo passo é você ter um domínio. Mas aí você vai pensar, poxa Diogo, mas pra ter domínio vai ter que estar comprando um site, um domínio, hospedagem e tudo mais. Sim, realmente, se você tem essa capacidade de estar comprando um domínio e está alugando uma hospedagem, tudo bem, você compre, faça o seu site e tudo mais. Porém, como o foco desse vídeo é fazer de uma forma gratuita e pra quem que está começando, e normalmente quem está começando nesse mercado de afiliados, é porque ou ele está desempregado, ou é porque não tem dinheiro mesmo e ele está achando alternativas pra poder ganhar dinheiro online. Então vamos fazer o seguinte, se você queira construir um site de uma forma temporária, você pode estar acessando a Hostinger. Eu vou deixar aqui na descrição o site que você pode estar se cadastrando, mas também dentro desse Hostinger você tem que estar configurando o seu WordPress. Você tem que estar instalando essa plataforma, daí construindo toda a estrutura do seu blog, no caso. Eu não vou explicar pra você aqui, tem diversos vídeos também ensinando pra você, mas pra que seja bem rápido, após você construir essa plataforma, o seu site no caso, e você vai ter o seu domínio lá em cima, que é no caso, na www, o nome do seu domínio. Dentro do seu site, no WordPress, você tem que estar instalando um plugin chamado Pretty Link. Eu vou deixar também aqui na descrição o nome também, que você tem que estar instalando dentro do seu site. Por que isso daí? Porque você vai camuflar os seus links de afiliados. Diferente quando você vai postar direto aquele link esquisito de afiliado, lá no caso na Hotmart, na Monetize, ele aparece Hotmart e tal, e um monte de código. Normalmente eles pensam que é vírus isso, então é interessante você sempre dar essa camuflada pra mostrar também profissionalismo. Você tem que mostrar que você está trabalhando de uma forma profissional e você não está de brincadeira nisso. E as pessoas vão olhar lá e falar assim, é o link de um site, e vão clicar, normalmente. Então é muito melhor você estar camuflando esse seu link de afiliado. O terceiro passo é você escolher um produto que você tenha interesse, que você goste de trabalhar com isso. Porque vai ser mais fácil você dar continuidade nesse trabalho seu. Então se você começar a trabalhar, por exemplo, você gosta de fazer academia, você gosta de trabalhar com produtos que falem sobre academia, ganho de massa, dentre outras coisas que estão dentro desse nicho. Então você pode estar trabalhando nesse nicho, escolhendo produtos referentes à academia, ganho de massa. Após você ter escolhido esses produtos, você verifica se eles têm a comissão em torno de R$50,00, no máximo R$100,00. A comissão seria o ticket, ou seja, se é de R$50,00 ou R$100,00. Por quê? Porque normalmente quando é de R$50,00, o valor vai gerar em torno de cento e poucos reais. Se é de R$100,00, ele vai gerar em torno de R$200,00. Então é muito difícil uma pessoa comprar, já é difícil a pessoa comprar de R$200,00. Então imagina você oferecer um produto de R$400,00, e o ticket de R$200,00 que você vai achar, poxa, vou ganhar bastante comissão. Então é bastante difícil você começar já a trabalhar com esse produto que você vai escolher para ganhar uma comissão alta. Então vai demorar muito mais os seus resultados. Diferente de você oferecer um produto que tem um ticket de R$50,00, que é um produto que custa normalmente R$100,00, cento e poucos reais. Mas muitas pessoas têm a capacidade de comprar um produto de R$100,00. Então é muito importante você observar isso também. Então você olha o valor e coloca na balança. Bom, esse valor não está tão pesado, então eu vou anunciar ele. Se você ainda não sabe escolher o produto da Hotmart, Monetize, nessas plataformas de afiliados, eu vou deixar para você um link aqui na descrição para que você possa ver os principais nichos mais lucrativos nesse ano de 2017. Se você pode estar escolhendo entre saúde, finanças, relacionamento ou hobby. São quatro nichos muito grandes que você pode estar escolhendo e vendo qual você vai trabalhar dentro dos nichos. O quarto passo seria você construir um canal no YouTube. Essa é a ferramenta mais importante, no meu caso, para começar a trabalhar como afiliado. Porque se muitas pessoas viessem falar assim, e já vieram de ou, como você começaria a trabalhar como afiliado? Eu falei, ah, YouTube. Trabalhe com o YouTube. Faça vídeos, você não precisa se expor, você pode criar vídeos sem se expor mesmo. Mas o YouTube, claro que se você se expor vai ser muito mais fácil. Mas o YouTube, ele é uma plataforma muito boa, que traz muito tráfego para o seu negócio. E também as pessoas, ao ver um vídeo, igual eu falei lá no início do vídeo, que as pessoas, após ver, 59% eles veem o vídeo e depois eles tomam uma ação. Ou seja, você vai juntar o vídeo, mais a ação que você vai pedir para ela fazer, que vai ser o próximo passo, que é para pedir ela clicar no link abaixo. Você construindo o seu canal no YouTube, você passa para o próximo passo, que seria você estar colocando em prática a chamada de ação. Ou seja, a CTA, para que ela clique no link abaixo que você vai colocar na descrição. Bom, indo para o quinto passo, então, você pode estar chamando a pessoa a ter uma ação. Ou seja, você fala para ela clicar no link abaixo, na descrição, para que ela possa estar clicando e vendo o vídeo do produtor que você está recomendando a ela. Vamos fazer aqui um exemplo. Você falou aqui do vídeo e tal, depois você fala no final o seguinte. Se você gostou desse negócio, de estar trabalhando de uma forma online, e estar ganhando dinheiro de uma forma online, eu vou deixar para você no link na descrição, para que você possa estar clicando e saber mais como trabalhar com marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. É bem simples assim. Você fala, faz essa CTA, essa chamada de ação para a pessoa, para ela clicar no link abaixo. Serve, dentre outras coisas, você está falando para ela se inscrever no seu canal, dar o curtir, compartilhar, entre outras coisas que você pode estar usando, essa técnica de call to action, ou seja, chamada de ação. Uma técnica mais avançada, é você utilizar essa call to action, para ela estar clicando no link abaixo, depois dela clicar, você vai capturar o e-mail dela, levando para o seu autoresponder, e dessa forma você pode estar mandando e-mails para ela, falando para ela clicar no link abaixo, para ela estar assistindo outra videoaula, ou se você quiser fazer um e-book, mandar o e-book para ela de graça, para que ela possa saber sobre como trabalhar de uma forma online, e é claro, dentro do e-book vai ter seu link de afiliado, e assim a pessoa vai clicar e vai acabar comprando o seu produto. Bom, ficamos por aqui pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo, e tenha te ajudado a dar um norte de como está começando a fazer a sua primeira venda, mas também dar continuidade nas vendas, se você já fez a sua primeira, porém não tem mais outras vendas como o afiliado. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se você também não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, mas também, se você conhece uma pessoa que quer trabalhar de uma forma online, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que ela vai gostar. E se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, ou dentre outros vídeos também, que eu posto aqui no meu canal, fale também, dê uma pergunta aqui embaixo nos comentários, que eu tenho certeza que eu estarei respondendo o mais breve possível. Então ficamos por aqui, espero que tenha gostado mesmo, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.